Quer comprar Gift Cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal No vídeo de hoje eu vou estar gemando muito essa conta boot level 1 A gente vai gastar muitos diamantes e deixá-la topzera demais Se liga só, vocês vão ver aí que eu já tenho algumas skins que eu comprei antes Então bora coletar aqui o evento de recarga acumulativa Galera, vou soltar alguns sorteios para vocês daqui a pouquinho Se liga só, o evento de recarga também Então eu desafio todos vocês a baterem uma meta de 3 mil likes Apenas isso para mim doar essa conta super gemada para um de vocês aqui dos comentários E também escolher um de vocês para fazer o vídeo de segunda-feira gastando muitos diamantes Porque galera, amanhã, domingo eu vou soltar um vídeo especial Que vocês vão gostar demais, então não percam Entre as 5 e 6 horas da tarde um vídeo topzera Já vamos vir aqui galera, no evento Bússola de Prêmios Eu vou tentar pegar o conjunto do Samurais Zombificado Para essa conta ficar muito mais insana Bora lá, vou tentar pegar esse emote aqui Qual é o nome do emote galera? Guerreiro Possuído, beleza Mil diamantes Também tem o conjunto aqui bacana Que é o Yokai Então bora tentar a sorte Vamos pular aqui Beleza, giro especial Já vamos começar Podia vir mil dimas galera Será que eu vou conseguir pegar pelo menos 100 diamantes doidão? Acompanha aí que vocês vão gostar muito E tropinha, lembrando que quem mais interage e compartilha o vídeo A chance de ganhar uns sorteios é bem maior doidão Bora, por enquanto só veio caixinha Beleza E agora mano Será que eu vou conseguir pegar pelo menos o conjunto do Samurais Zombificado? Bora, bora, bora Eita mano, 100 diamantes eu já garanti Bora lá doidão Imagina cair no mil dimas Mano do céu Beleza Então por enquanto o que foi É algumas caixas, beleza 100 diamantes Mano do céu, olha só galera Na realidade eu fui para 4 mil dimas Manos, eu não acredito Eu peguei mil diamantes tropa Não estou acreditando Manos, olha só Vamos pular aqui Consegui mil diamantes Galera, muita sorte mesmo ter pegado mil diamantes Então, para quem assistiu o vídeo até agora Deixa o likezão aí E compartilha para todo mundo Manos, eu não acredito que eu consegui pegar Fácil, fácil mil dimas Vamos tentar mais uma vez Esse evento aqui Bússola de prêmios Está muito bom Eu vou jogar até chegar 3 mil diamantes Galera Vamos ver o tanto de caixa Que a gente vai conseguir E se a gente vai conseguir também Os pacotes de skin Bora doidão, bora lá Mano do céu Eu não estou acreditando Galera Consegui mil diamantes Tropa Vamos tentar mais uma vez Doidão Então, para quem assistiu até agora Já deixa o likezão Já conseguiu o emote aí Topzera demais Guerreiro possuído Beleza Várias caixas insana Bora coletar tudo aqui Manos Ó, mais uma caixinha também Vou coletar aqui a prancha Que a gente ganhou nessa conta Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo Que eu já tenho algumas caixas E pacotes, ó Mais 8 caixas martelo de gelo Muito braba mesmo Vamos jogar aqui Bora, 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 manos Vamos jogar Ó, 100 diamantes eu já garanti Eu vou pular as cenas aqui Para não ficar muito Muito longo o vídeo Bora, doidão Pelo menos mais mil diamantes Eita, galera Agora já ficou um pouquinho Mais difícil, doidão Consegui o emote de novo Mais caixas Última tentativa O emote de novo, doidão Então, bora mais uma vez Agora sim a última Eita Já consegui o conjunto Manos Será que eu vou conseguir O conjunto do Samurai Zumbificado, pessoal? Vou tentar a última vez Para ver se vem, manos Bora Beleza, galera Ó, fiquei com 2.696 dimas Quase 2.700 Só não consegui pegar O pacote Samurai Zumbificado Mas Eu peguei muitas caixas E vocês viram Que eu peguei Muitos diamantes também Se liga só O tanto de caixa Que a gente conseguiu, galera Ó Vou mostrar os conjuntos Que a gente já tem Tem até o Sombra Roxa Que vocês gostam demais Espírito Indigo Tigrino também Mano O conjunto do motim É muito bonito Esse aqui Coração Acho que é Coração gelado Isso Muito top também Maníaco do golpe Doutora Sogueiro Eita, mano Muita skin Bacana Se liga só O emotizão Que eu consegui pegar Insano Galera Essa conta Level muito gemada Pode ser de um de vocês Então Não desacredita E já deixa Aquele like Pra fortalecer Olha o tanto De caixa, mano Caraca Tropinha Muitas caixas mesmo Que a gente pegou Beleza Vamos continuar Brincadeira aqui Doidão Vou vir aqui No bússola de prêmios Vamos começar aqui Com nove diamantes Se eu não me engano No vídeo anterior Eu consegui o conjunto principal Com nove diamantes Se por acaso Algum de vocês conseguiu Comenta aí Doidão Bora, bora, bora Ó Dois tickets da incubadora Beleza Mais uma skin da Granada Bora pegar o emotizão aí Então Com uma poeira Eita, mano Eu não sei agora Se é meu celular Que tá lento demais Ou a internet, mano Bora Mais dois tickets Mais duas caixas Vou pegar esse conjunto aqui Doidão Beleza Vai dar acho que Dois mil Não Mil e duzentos diamantes Se eu não me engano Pra pegar tudo Beleza Bora lá Caraca Consegui já O conjunto feminino A mochila É pedra da evolução Bom pessoal Já vou aproveitar aqui Então levar pro setecentos diamantes O conjunto Pantera cor de rosa Beleza O conjunto também Descolado E a skin Mano do céu Bom pessoal Vocês viram aqui Os dois eventos Que tá rolando aqui No Fripas Ó Esse aqui Busa de prêmio Joguei bastante Gastei muitos dimas Inclusive ganhei muitos diamantes Combo triplo também Ó Eu acho que Dia 21 É o último dia Beleza Segunda-feira Então Já joguei naquele evento E agora Bora vir aqui No torre de tokens Manos Vamos tentar a sorte aqui Galera O que que tá rolando Tropa Mano do céu Tem um novo Escolha Royale Se liga só Essa skin Muito bonita Caraca mano Fama Sorriso Maroto Vamos tentar a sorte Então doidão Vou tirar aqui Ó Os tokens Skin do pet Beleza Bora lá Manos Podia vir essa skin Muito bonita Três caixinhas do coelho Também Vou mandar pro cofre Bora doidão Vem a skin da fama Essa aqui é braba demais É uma fama Evolutiva Bora Vem mano Vem famas Aff doidão Não acredito Vai vir paraquedas Bom galera Vamos tentar mais uma vez Bora mano Aff pessoal Vai vir a mochila Ó Vem uma skin de arma aí Bora Última tentativa Mano do céu Não acredito Veio só o emote Agora já foi o suficiente Beleza Peguei as caixinhas Se der Depois a gente tenta de novo Pessoal Mas eu não tô acreditando Mano do céu É que quando vem Logo seguido Esse evento Eles deixam muito difícil Vamos jogar um pouquinho aqui Tentar a sorte aí Pra ver se eu pego Pelo menos A parede de gel Doidão Bora 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 Ontem acho que eu joguei Uma ou duas vezes Já peguei a parede de gel Vem mano Aí ó Consegui três tokens Já garanti aí pelo menos A pedra da evolução Cartão Cartão também Dois cartão Beleza Vamos trocar Vamos trocar o que a gente Pegou aqui Manos Bora trocar tudo aí Pro giro Ah manos Eu vou mandar pro cofre Aqui galera Bora lá Esse evento A skin é muito bonita Pessoal Realmente Esse conjunto É brabo demais Só que é muito difícil Pessoal Muito difícil de pegar Bora vir aqui ó Vamos tentar a sorte Nesse evento Doidão Vou trocar aqui Deixa eu ver Mochila a gente já tem Caixas de tokens também Então bora lá manos Será que vem galera Podia vir um emote Ó Consegui a caixinha Gostaria de pegar esse emote Que é bacana demais ó O asa delta Ou o conjunto Bora lá manos Mais caixas Mano do céu Olha o tanto de caixa Que eu tô ganhando Eita Já até saí do sorte Royale Vamos voltar aqui Doidão Bora Lembrando que essa conta Pode ser pra um de vocês Se me ajudarem A compartilhar muito Doidão Última tentativa galera Bora 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 Eita manos Consegui só o asa delta Mas tá topzera demais Mano do céu Passou muito perto aí Da gente ter pego O emote Doidão Incubadora Eu preciso de um projeto Galera Eu não vou gastar diamantes Nessa incubadora Bora diamante royale Será que eu consigo Alguma skin manos Deixa eu ver aqui Se eu tenho algum Estilhaço pra mim trocar Ó Já consigo trocar aqui pessoal Vou pegar três tickets Vou pegar três tickets aí Do diamante royale Bora Vamos tentar a sorte né tropa Será que a gente consegue Pegar essa skin O look ainda tá baixo Mas bora tentar a sorte Manos Deixa eu ver Vinte e sete Vinte e sete tickets É o que eu tenho Manos Bora 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 Eita mano Tô clicando aqui pessoal Eu acho que é o meu celular Que não tá Aceitando os comandos Mais caixinha Beleza Um sapato Manos Última de um aqui Vamos jogar duas vezes de dez Bora Podia vir um cubo mágico Doidão Eu já pego uma skin bacana Já veio um emote Bora lá mano Eita Vem um conjunto bacana Não vê ainda Galera Eu tentei a sorte Mas o look tava muito baixo Ouro royale Não tem o suficiente E arma royale Não tem o ticket Então tenho setecentos diamantes Pra gastar Quais são os eventos Que vocês acham Que eu deveria de ter gasto Mais diamantes Doidão Se eu vim aqui na loja pessoal Vocês podem ver aí ó Eu acho que não tem nada De tão importante Manos Deixa eu ver aqui Se eu pego algumas caixas Bora ver caixas Poderia pelo menos Entrar na promoção As caixas Doidão Vou pegar duas dessas caixas aqui Beleza Essas aqui a gente conseguiu Eu já sei onde é que eu vou gastar O restante dos dimas Doidão Vou mostrar pra vocês Vamos voltar aqui no bússola de prêmios Eu vou tentar mais uma vez Pegar o conjunto Do samurai zombificado E muitas caixas Doidão Também vou tentar pegar Diamantes Será que eu consigo galera? Vamos ver agora Manos Vamos tentar a sorte Pessoal Peço pra vocês aí Que assistam o vídeo Completo até o final E compartilhem Ó Já consegui o conjunto de novo Calma aí Que eu vou mostrar pra vocês Ó Caiu duas vezes No mesmo conjunto Eu vou mostrar pra vocês aí Todas as skins Que a gente já tem E caixas Bom Oxe mano Não acredito Três vezes no mesmo conjunto Que eu já tenho Poderia ter sido aí O conjunto do Samurai zombificado Bora Eita mano Passou muito rápido Bora 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 Caraca doidão Não tô acreditando galera Vamos jogar aqui O giro especial Mais uma caixinha Mais um giro especial Mais uma caixa da mesma Mano do céu Bom galera Já gastei todos os diamantes Que eu tinha Nessa conta level 1 Vamos ver quais são As skins de armas Que a gente tem Manos Vamos conferir aqui Rapidão Deixa eu ver Skin de granada Primeiro Ó Parede de gel Eu tenho essa aqui Já vou deixar equipada Skin de granada Eu tenho essa aqui Que a gente pegou Recentemente Beleza Vamos ver Ó Balestra A balestra Tem uma skin Aí também Beleza Consegui recém Ó Vamos ver Punhos A gente não tem Armas de contato Tem uma skin De panela Muito bonita Ó Tô mostrando pra vocês Insana Se liga só Nessa katana Doidão Eu tenho duas Ó Sombras do além E a katana de Ares Essa katana É muito bonita Já vou deixar equipada Vamos ver aqui Submetralhadora Pessoal A única que eu tenho Foi a da Thompson Essa skin da Thompson A gente pegou recém No evento Combo triplo Bom pessoal Eu acho que skin de arma Eu não tenho quase nada Doidão Mas Conjuntos Vocês viram Que eu tenho bastante Vamos conferir rapidão Os emotes Ó Mano do céu Olha só o tanto de emotes Emote com uma poeira A gente pegou no evento Também Remeleixo Aplauso Mano do céu Olha só esse emotes Doidão Muito bacana mesmo Só faltou o conjunto principal Vamos ver aqui Em coleção Essas duas mochilas A gente já pegou Hoje também Mochila do cobra Eu já tinha Maldição da aranha também Se liga essa mochila Vou mostrar pra vocês O tanto de conjunto de skin Que a gente tem Mano do céu 16 pacote Brabo demais Consegui Por aqui galera Rapidão Até o próximo Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí